Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja aí iluminando a trajetória de vocês. Galera, hoje é dia, né? Vamos fazer a substituição hoje da bateria, né? Vamos rezar, cruzar os dedos pra ser isso aí mesmo, pra partida ficar, ó, top, né? Já vou logo falar pra vocês quanto é que eu paguei na bateria. A bateria me custou 700 reais, a bateria, e o rapaz vim entregar, eu achei até um pouquinho mais barato, pouca coisa, mas eu tinha que ir lá com o caminhão, comprar, vir, pôr, aqui não, o cara já vem aqui em casa, agora já vai instalar, já vai ficar, ó, filé, né? É, galera, se você não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, eu vou postar tudo lá, sai tudo lá primeiro, a gente trocando a bateria vai sair tudo lá primeiro, me segue lá, beleza? Beleza? Chegar, quando ele chegar, eu mostro pra vocês que marca que a gente comprou, beleza? Vou agora tomar meu cafezinho, né? Tô aguardando o rapaz, aqui, ó. Tomar o café, vamos aguardar o companheiro chegar aí, e eu mostro pra vocês que marca que é, e ele fazendo a substituição, e a gente testando pra ver se deu certo ou se não deu. Beleza? Partiu! Pronto, pessoal, aí a marca que a gente comprou, ó, Moura, né? Operar de marca aonde? Essa daí, agora ele vai fazer a instalação pra gente ali. Ele vai fazer a substituição ali, galera, e a gente já faz o teste pra ver se era esse mesmo o problema, se não era, né? Vamos ver, vamos descobrir isso aí. É, pessoal, curiosidade aí pra vocês aí, a bateria aqui que a gente tá colocando é de 100A, beleza? Beleza? É, pessoal, curiosidade aí. E aí, pessoal, tá instalado lá, ó, zerado, aí, pessoal, maior cuidado do rapaz aqui, ó, ele limpou aqui tudinho aqui, ó, a base também, agora vamos ver. Ó, pegou rápido, hein, galera, pegou, pegou bonito, hein, galera, ó, já deu o bagulho e já ligou, acredito que possa ser isso mesmo, hein, galera, acredito que possa ser a bateria mesmo, mas aí a gente tem que dar uma voltinha com ela pra ver, que às vezes apresentava de andar com ela, né, vamos ver. Vai lá, dá partida aí, mano, galera, aparelho, frio, já melhorou muito, o que a gente vai fazer agora? A gente vai sair com o caminhão, é, vamos no posto de gasolina ali, completar o tanque, na verdade ele tá quase cheio, ó lá, galera, dá pra ver aí? Aqui, quase cheio, mas é pra gente dar um rolê com o caminhão, porque a gente sabe que quando anda com ele, é quando tava apresentando maior dificuldade pra ligar. Vamos, vamos dar um rolê ali no posto, a gente indo e voltando do posto deve dar uns 3km, 4, talvez, e aí a gente dá a partida de novo, e, ah, ah, galera, eu tô feliz, eu tô feliz porque eu acredito que seja isso mesmo, vamos ver. Vamos lá, abastecer, e na volta a gente desliga ele e da partida eu mostro pra vocês de novo, beleza? Bora abastecer. Galera, vou falar uma observação aqui no vídeo, o caminhão, a marcha lenta dele tava meio dando umas trepidadas, tipo assim, ele tava como se o giro tivesse um pouco mais baixo, e aí ele tava chacoalhando mais. Galera, o caminhão tá redondinho, só com a bateria, galera, isso já foi uma coisa que a gente percebeu, e aí eu, pra não ser coisa da minha cabeça, perguntei, meu pai também achou. Ele tá, né, ó, tá gostoso o caminhão, o caminhão não tá dando aquela chacoalhada, a chacoalhada tá, tá redondinho, galera. Galera, isso, a bateria só já mudou isso. Eu tô começando a achar que era isso mesmo, hein? Não tá nem mostrando aquele barulho da buzina, né, que é aquela tremenda, né, que é aquela barulha. Pois é, galera, é verdade. A buzina, a ar, eu vou deixar o vídeo aqui, o link desse vídeo da buzina ar que a gente colocou, ela ficava batendo aqui, porque o caminhão chacoalhava e ela ficava batendo. Não tá batendo, galera. Porque o caminhão tá chacoalhando menos. Muito, muito bem observado, hein, Rogerinho? É isso aí, galera. Bom, a gente tá indo lá agora, eu já tô contente. Eu já tô felizão, já. O caminhão tá filé, filé, graças a Deus. Mas vamos lá, na volta, a gente já vai dar partida no posto, eu mostro pra vocês e dar partida aqui depois. Beleza? Galera, mudando de assunto aí rapidinho, você vê como o diesel tá caro, né? Você viu lá como é que tava o ponteiro, né? Não tinha baixado nenhum quarto de combustível. Pra terminar de encher o tanque, já deu R$120, galera. Enfim. Vou ali pra fora agora do caminhão, vou mostrar ele ligando, vamos ver se a gente vai se surpreender positivamente. Não é não? Isso aí. Vamos ver a partida, galera. Vamos ver a partida. Vou até encostar aqui pra gente ouvir. É, galera. Parece que o bagulho ficou bom, hein? A partida foi rapidona agora, não vai falar que não. Não vai falar que não, Ramelão. O bagulho foi rapidão, velho. Foi rapidão, galera. Foi a fila pra lá. A partida foi rapidona. E aí, pai? Dá pra concluir que era isso? É. Vamos aguardar mais um pouco, né? Para tirar a conclusão. É. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu tenho uma mudança hoje. Nessa mudança de hoje já dá pra saber, né, pai? Andado até lá a mudança, aí vai dar pra saber. Porque ela já fazia, né? Então vamos fazer o seguinte, galera. Vou aguardar. A gente vai carregar uma mudança hoje à tarde. E se eu chegar até a mudança e ela desligar lá e pegar rapidão, era isso mesmo. Aí eu vou bater o martelo que era isso. Beleza? Partiu pra mudança, então. Agora é de manhã, mas a volta vai ser à tarde. Partiu pra mudança. Pessoal, encerramos a mudança. Vamos ver agora ela ligando. Vamos ver. A gente ainda não fez. Vai lá. Top. Top, galera. Top. Então, pelo visto, era a bateria mesmo. Ligou rapidão o caminhão, graças a Deus. Da outra vez a gente veio aqui, galera. E o caminhão demorou muito pra funcionar. Nessa mesma distância. Na mesma distância. Demorou muito pra pegar. Bateu, pegou. Graças a Deus, galera. Era a bateria mesmo. E pra você ver, né, pessoal. Ela não tava dando indícios. Assim, você medir e tudo, não tava dando indícios. Depois eu vou fazer um vídeo certinho de tudo que melhorou no caminhão. Só da bateria. Pro companheiro que, às vezes, não viu esses vídeos aqui. Pra ele ver se o caminhão dele tá com problema na bateria ou não. Beleza? Galera, encerramos por aqui. Graças a Deus. Era a bateria mesmo. Aí, velho. Quando ela tá filé de novo. E é isso aí. Partiu pra guerra agora. Galera, fiquem com Deus. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.